No dia 1º de setembro de 1923, o Japão sofria com um terremoto de magnitude 7,9. O forte abalo sísmico atingiu a planície de Kanto e destruiu Tóquio, Yokohama e arredores. Em torno de 140 mil pessoas morreram na época. Por conta dessa tragédia, desde 1960, o governo japonês celebra a data com diversas homenagens às vítimas. Além de treinamentos de como proceder em caso de desastre natural. É o dia da prevenção de desastres, que não é considerado um feriado nacional. Esse ano, mais de 2 milhões e 350 mil japoneses participaram dos treinamentos. Kiyoko Okada, de 12 anos, participou do evento em sua escola. Ela revelou que, inclusive, a sua mãe veio para o treinamento. A estudante considera importante a medida, já que, quando acontecer um desastre de verdade, isso poderá salvá-la. É justamente assim que pensa essa mãe de um dos estudantes da mesma escola. Para ela, os exercícios são importantes para uma melhor prevenção em caso de catástrofes futuras. O dia da prevenção de desastres se viu ainda mais necessário, depois do terremoto que assolou o norte do Japão em 2011. Na época, o abalo sísmico provocou um tsunami, que atingiu os reatores da usina nuclear de Fukushima. Desde então, o governo japonês incentiva a população a estocar itens essenciais como comida e água. Na semana passada, o Ministério da Indústria lançou uma campanha de sensibilização para que as pessoas estoquem papel higiênico.